Boa tarde a todos, entrevista coletiva com o volante Matheus Jussa, neste 9 de novembro, terça-feira. Obrigado Jussa por ter vindo, boa tarde. Boa tarde. A gente começa com a pergunta do Jorge Bruno, Portal Show de Esportes. O próximo confronto será diante do São Paulo, um adversário que a equipe tem vantagem nos confrontos deste ano. Isso de um modo geral. O que esses números contra o São Paulo, Jussa, nos últimos jogos entre Fortaleza e a equipe paulista, podem ajudar o Fortaleza a quebrar essa sequência de derrota no Brasileirão? Bom, primeiramente, boa tarde. É uma pergunta difícil porque um time paulista como o São Paulo sempre foram confrontos muito bons, tanto no Morumbi quanto no Castelão, mas eu acho que a gente vai, com força total para esse jogo, dependente de quem vai jogar, quem vai iniciar jogando, a gente vai buscar os três pontos. Acima de tudo. Então, esses confrontos vêm nos ajudando contra o São Paulo, mas a gente tem que tirar esses números de lado e pensar somente no jogo. A próxima pergunta é do Ronald Pinheiro, Rádio Santana FM, Aloysio Lima, Rádio Assunção e Jorge Telmo, Tardio Tricolor e a voz da Fiel. Jussa, com seu retorno e a volta do Ederson, Tite também retorna, somada à ausência do Felipe, o que muda no setor de volantes do time para encarar e vencer o São Paulo e a 51 pontos no Brasileirão? Você acredita que isso é o suficiente para o time voltar a vencer no Campeonato Brasileiro? Não, não que a minha volta ou a volta do Ederson ou do Tite vai fazer grande diferença. É um jogo, não é uma peça que faz a diferença, e sim o time. Desde o início, o Fortaleza foi assim, com o time inteiro correndo, lutando desde o início. Então, a peça que entra vai corresponder. A gente não sabe se eu vou iniciar jogando, se o Ederson vai iniciar jogando, mas eu tenho certeza que quem iniciar jogando vai dar conta do recado e a gente vai sair com essa vitória. A próxima pergunta é do Luiz Eduardo, da Rádio Verdes Mares. Jussa, nesse momento de reta final do campeonato, O que pesa mais? O condicionamento físico ou emocional? Olha, a gente tem que estar com o emocional em dia, porque no final da competição, no final da temporada, a gente está preparado para qualquer situação, então é mais emocional, a gente tem que estar bem psicologicamente, tem que estar ainda mais focado, porque é um final de temporada, então tenho certeza que está todo mundo trabalhando o extra-campo para que a gente possa atingir o nosso objetivo, que é a Libertadores. Para a gente finalizar, Jussa, a pergunta do Anderson Azevedo, do Futebolês. Depois de tantos jogos contra o São Paulo este ano, no que os problemas que os dois times possuem podem interferir para este jogo de amanhã? E quem levaria a um prejuízo maior? Com certeza é a gente, porque a gente está brigando por Wagner e Libertadores, então a gente tem que focar somente no nosso time, na nossa equipe, não outras equipes que a gente vai enfrentar, então a gente tem que focar no nosso objetivo, que é a Libertadores, como eu disse, e cada vez se blindar, cada vez mais se fechar com a nossa torcida, que a gente vai conseguir esse objetivo que vai ficar marcado para o resto da história. É isso, Jussa. Muito obrigado. Boa tarde. Valeu. Valeu. Abraço.